E aí pessoal tudo bem com vocês? Eu me chamo Ismael do canal Vida de Cearense Então pessoal, como vocês viram aí no vídeo anterior, o meu vídeo vai ser um pouco diferente Não vai ser só de pesca, então no vídeo de hoje pessoal eu vou estar aqui fazendo Assando castanha, cachorro, assando castanha, aqui eu estou no meu quintal Eu estou esperando minha mãe ali vindo com as castanhas Enquanto que ela chega aqui com as castanhas pessoal, eu vou estar fazendo aqui o fogo aqui no chão Então é isso aí pessoal, acompanha aí, se você que é novo já se inscreve aí no canal Deixe seu like, é isso aí pessoal, tamo junto E aí pessoal, meu quintal, meu cão de guarda aí E aí pessoal, esse aqui é o fulano de que a gente assa as castanhas É o fulano de carrinho de mão É, aqui é meu quintal Minhas galinhas lá perto da cozinha É isso aí pessoal, aqui nossa vida é simples, mas a gente gosta viu Pé de cana aí do vizinho, cá de cana É isso aí pessoal Já já eu vou estar aí fazendo fogo E aí pessoal, vou pegar aqui os tijolos aqui, ó A mão tinha colocado com o pé de fogo aqui, eu vou tirar aqui Vou botar no fundo Vou colocar bem que sim Vou pegar outro aqui Vou botar aqui Deixa eu olhar a mão chegando com as castanhas Olha A mão tinha colocado no YouTube, dona Dalla A mão do castanhas Nosso pé de cana do cinto Do cinto da cenária A mão tinha o fogo pessoal Goste de amor, irmão Aqui é vanilho, ó A mão essa castanha A mão do castanhas do cinto da cenária Nós está lá, mas quem vai ter que ajudar o gerlã, hein Aqui é o martelo Pessoal Essa aqui é a minha mãe Então eu estou esperando ela aqui, está aqui com as castanhas Depois os castanhas, porque a gente já assolou vários castanhas aqui já Então é isso aí pessoal, quantos fogos tinha? Quais pontos que eu boto com vocês? Tchau Pessoal Já coloquei aqui as madeiras aqui numa trempe Que o povo mais velho chama esses fogões que a gente faz no chão, é de trempe Trempe, né mãe? É Então, vou usar aqui uma sacolinha de pacote de arroz Vou acender aqui o fogo com fósforo Vamos lá, essa nossa castanha O pessoal mais velho disse que Fazendo a comida no fogo, deixa aqui no chão A comida sai mais gostosa, né mãe? Uhum Esperar aqui o fogo pegar Colocar ali o pão de cima Para não passar as castanhas E para se ligar, está agoiando Para quando não quente, se ligou ela Vou pegar mais Só colocar aqui o flanque do carrinho de mão Cacete Vou estar colocando aqui o Estarstante Sobrinho de mão Faça Fica Olha aqui Um Fica 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 Estarstante Pessoal, este pau aqui é para a gente ficar mexendo de longe, quando estiver pegando aqui a gente fica mexendo, vou colocar aqui uma, é bem simples se não vai ficar um pouco descer daqui o longe, tá bom, enquanto estiver assando mesmo aí eu volto com vocês aí Pessoal, enquanto aqui as castanhas estão assando aqui, minha mãe está juntando aqui a famosa água para apagar aqui as castanhas, na verdade é a aria né, a gente apaga aqui as castanhas com a aria, minha mãe está juntando aí, o céu está limpo, é pessoal, não faz poeira nada, viu, vai se poeirando nada, então é isso aí pessoal, minha mãe aí é cearense mesmo da gema, vou mandar as castanhas assando aqui pessoal, eu volto com vocês, pessoal, o caixão começou a assar aqui ó, com esse pau aqui mexendo, vem pôr uma papete aqui ó, pegou o fogo aqui dentro já, vou assar mais um pouquinho aqui, fica vendo aí o passaporte aqui na castanha, pessoal, e você que está vendo esse vídeo, deixa seu like aí, inscreva-se no canal viu, para a gente chegar a 100 inscritos aí logo logo, é isso aí pessoal, inscreva-se no canal, deixa seu like, a castanha agora está assando mesmo, viu, a gente tem que ter muito cuidado pessoal, de passar as castanhas aqui, porque tem até um leite, e pegar uma aqui, passa no caixão e tem barco dentro e envergonha, viu, ou até um pouquinho, deixa aqui, olha rapaz, o pau aqui é muito curto, eita, a castanha real zangada, vem logo mãe, vem logo, eita menino, que aqui está? tá bom o negócio, já já não se roubei minha mãe, apagando o fogo com areia, vem mãe ropa, vai, vou entra para cá pessoal, rodar para cá pessoal, vai, tira starting o balde Pessoal, nós estamos aqui tampando aqui o fogo na casa que eu parei, pessoal. Nossa, é forte, pessoal. Eu bati no bumbum da minha mente aqui. E aí, pessoal. Vamos deixar aí. Deixa esfriar um pouco aqui. Vai. Por aí, Adelante. Assim, esqueçamos se aracar, pessoal. Vamos deixar sair um pouco aqui. Um pouco. Desfriar um pouco. Aí quando estiver esfriando a gente vai aqui quebrando. Põe aí. Pessoal, o caixão aqui já esfriado. Então vamos quebrar ela. Põe aí. Às vezes a mãe gosta de ir comendo. Mas isso aí é muito ruim. Pessoal que quebra e fica comendo, no final não ajuda nada na vazia. E é bom demais. É bom para comer, né? Mas para sair e quebrar a menina. É difícil a gente querer fazer sorriso. Tá susto. Tá vendo, né, Vanejo? Para comer. Pessoal, Vanejo é minha irmã. Que mora no Rio de Janeiro. Ela tá mais de quatro anos já, né, irmão? Tá. É difícil ela ver. É difícil ela ver. Aí a mãe tá falando direto que Vanejo. Porque ela também assar antes, né, mãe? Que morava aqui. Aí nunca mais ela viu como é assar castanha. Lá no Rio de Janeiro mesmo. Esse aqui, pessoal. Pestou não, hein, pessoal? Escaldou. Escaldou. Esse aqui ficou chocho. Mãe, a mãe mora muito tempo aqui no Ceará. A mãe, o lugar mais longe que a mãe foi, foi em Fortaleza, né? E eu também. Eu nem fui em Fortaleza mesmo, não. Fui para Calcaia. A mãe nunca saiu daqui, não. É para longe, não. A mãe só foi aqui no Ceará mesmo. Calcaia faltava em Ceará, né? Essas pessoas que não vieram aqui no Ceará aqui, né? Esse exterior bravo, mãe. É que a mãe disse para isso. É um lugar bom, porque é Ceará. Muito mais. É muito mais. Só o Ceará mesmo. As coisas não são fáceis não, pessoal. Aqui no Ceará não são fáceis, não. Ninguém anda puxando. No Ceará, só isso aqui para pior. É nos açude pescando. Açude pescando. É nos açude apanhando feijão, capinando. Quem tem coragem no dia de plantar planta, quando está também no evento planta, capina, fode. A mãe é mais nova, que é o... Na plantação, mãe. Foi mais ruim que a mãe achava de fazer. A mãe é mais nova, só que o pai vai fazer plantar. Não, plantar sei, mas... Na plantação a mãe achava mais ruim era capinar ou... Colher ou plantar. Capinar. Mais ruim. Mais ruim. O problema é mais ruim, pessoal. É quebrar a mig seca. Não sei se não. Eu achava bom. Sol quente. E o cara fica com o saramedone. Eu achava quebrar a mig. Quanto mais sol quente, mais melhor eu achava. Então, pessoal. É isso aí. Eu vou quebrar aqui as castanhas daqui a pouco eu boto com vocês. Pessoal, terminamos aqui de quebrar aqui as castanhas. Todas quebradas. Mostrei, irmão, as mãos todas sujas aqui, ó. Irmão Chico, limpinho. Ei, mãe. Tem gente que não tem coragem de quebrar não. É só para comer, né? Porque suja as mãos, né? Não quero quebrar para puxar as mãos assim, ó. Mas nós somos do Ceará, nós estamos assim mesmo. Que bom. Ei, pessoal. Deu isso aqui, ó. Deu isso aqui de castanhas. Também era pouco castanhas, né? Olha uma escolinha para ver se está bem assadinha mesmo. Pessoal, vê aí. Vai. Hum. Está gostoso demais, pessoal. A coisa boa é castanhas, assadinho. É isso aí, pessoal. Também vou provar aqui, ó. Eu vou provar também, ó. Tem gente que para comer é limpar a mão, né? A gente comer mas com a mão sua mesmo. Que bom que aumenta. Ó. Hum. Tá gostoso. Mas é tarde, né? Mas é só o momento. Cega. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.